Fala galera, eu sou o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um Testando na Vida Real e hoje a gente vai falar sobre o iPhone 12 Mini, que é esse carinha aqui. Se você viu o primeiro vídeo aqui do canal, você sabe que esse é o meu smartphone favorito de todos os tempos, principalmente pelo tamanho e pelo conforto, mas ainda assim, infelizmente, eu tive que trocar ele como meu telefone principal pelo 13 Pro Max, principalmente por causa da bateria, tá bom? Ao longo desse vídeo eu quero mostrar o desempenho desse carinha quando eu uso ele como meu telefone principal, no que diz respeito a câmeras, bateria, enfim. Se você pensa em pegar um 12 Mini ou um 13 Mini, saiba que as diferenças são muito pequenas, você tem o modo de cinema no 13 Mini, mas que convenhamos, eu não acho nem tão interessante assim, não uso isso como critério de troca e o A15 Bionic, ele não é tão poderoso assim, a ponto de justificar a troca quando você compara com o A14 Bionic, beleza galera? Então eu espero que vocês curtam esse vlog, aproveitem! Começando então, mais um testando na vida real, dessa vez com o iPhone 12 Mini, e hoje eu acordei por volta de 6h45, tirando ele da tomada, é claro, com a bateria completamente cheia. Uma das primeiras coisas que eu faço é tomar um banho, escutando uma boa música, e usei os alto-falantes do próprio iPhone 12 Mini para isso, e diga-se de passagem, eles não decepcionaram. Nessa hora do dia, eu também gosto de tomar o meu café da manhã usando o iPhone para dar uma olhada nas minhas notificações, e-mails de trabalho e também estatísticas aqui do YouTube Studio. Depois do café, já estava na hora de ir para o trabalho, então eu terminei de me arrumar, e uma das coisas que mais me deixa confortável com esse telefone é o tamanho, você bota ele no bolso e nem sente que ele está ali. No carro, é claro, eu uso o iPhone mais uma vez para escutar a música. Além disso, o Apple Pay também é um grande companheiro para pagar o combustível do dia a dia. Bom, estou terminando agora o meu primeiro compromisso profissional do dia de hoje, e essa é uma boa oportunidade para testar a câmera aqui principal do iPhone 12 Mini. Eu estou aqui a céu aberto, então iluminação não é um problema, essa é a qualidade que vocês podem esperar da câmera principal, a câmera traseira do iPhone 12 Mini. E essa aqui é a qualidade da câmera frontal do iPhone 12 Mini, eu estou dentro do carro, essa não é uma condição ideal, mas eu estou gravando esse pedacinho aqui só para falar que eu estou tendo que voltar em casa para buscar o carregador dele que eu esqueci, e vocês vão entender ao longo do dia por que eu estou precisando fazer isso, já que esse aqui é um teste de vida real, eu vou precisar buscar o carregador desse telefone. Eu gosto de ouvir alguns vídeos enquanto eu dirijo, e por volta das 10 da manhã eu já estava com 74% de bateria. Carregador em mãos, agora vamos voltar ao trabalho. Bom galera, eu cheguei um pouquinho mais cedo para o meu próximo compromisso aqui profissional, e eu estou com o iPhone 12 Mini na minha mão, e olha, são 10h50 da manhã, então tem mais ou menos uma hora daquele momento que eu mostrei para vocês a bateria, durante esse trajeto eu vim escutando música e alguns vídeos também no YouTube, e nesse momento nós estamos com 56% de bateria, daqui a pouquinho eu mostro com mais calma aqui na tela para vocês, então assim, eu considero isso um gasto elevado, porque meu uso até agora foi razoável galera, eu não usei muito a câmera do telefone, não fiquei navegando muito em redes sociais, enfim, inclusive eu vou aproveitar que eu cheguei mais cedo para responder o pessoal que me mandou perguntas lá no box do Instagram, mas no meu Instagram, profissional de fisioterapia. Bom galera, saindo de mais um compromisso de trabalho, eu acho que essa vai ser a hora perfeita para eu conversar um pouquinho com vocês sobre as câmeras do iPhone 12 Mini. E olha, sinceramente, não espere grandes diferenças em relação à câmera do 13 Mini, tá bom? Você vai ter o modo cinema lá na câmera do 13 Mini, mas na minha opinião, não vale tanto a pena. Olha só, vocês estão vendo agora a qualidade da câmera principal, que é a câmera traseira do iPhone. Eu já me acostumei um pouco a usar essa câmera, então mesmo que eu não esteja me vendo, eu tento me manter enquadrado da melhor forma que eu posso, e vocês podem perceber que mesmo sem aquele modo cinema, que desfoca o fundo de maneira falsa, aqui você tem um desfoque natural da própria câmera, do próprio sensor da câmera. Então assim, eu realmente acredito de que essa câmera que vocês estão vendo agora, ela não deve praticamente a ninguém. É uma câmera excelente, galera. E paralelo ao uso dessa câmera, eu já vou mudar para as outras câmeras para vocês darem uma olhadinha, eu quero falar que esse iPhone, ele é muito confortável, galera. Eu estava falando com vocês sobre a bateria, sobre o gasto, sobre o consumo, mas gente, usar um iPhone Mini é uma das melhores coisas em termos de conforto, porque primeiro, ele cabe no bolso, você nem sente que ele está no seu bolso. Segundo, ele é muito leve, então segurar o iPhone como eu estou fazendo aqui agora, para fazer essa pequena parte de vlog do vídeo, é muito confortável, o braço não cansa. Então, quando comparado pelo menos ao 13 Pro Max, que é o meu telefone principal, olha, esse telefone aqui que vocês estão vendo agora, ele é muito mais confortável. Então, a gente acaba caindo naquela balança. O que vale mais a pena? O conforto ou a bateria? A gente vai falar sobre isso mais ao longo do vídeo, mas agora deixa eu mostrar para vocês as outras câmeras desse telefone. Antes de passar para a câmera frontal, eu quero mostrar para vocês a câmera ultra grande angular. Eu estou segurando o telefone, sinceramente, eu não tenho um palmo do meu rosto, basicamente. O telefone, ele está muito perto, e agora eu vou afastar para você ver o campo de visão que essa câmera permite alcançar. Essa daqui é a câmera mais divertida do iPhone, na minha opinião, e ela te permite realmente, assim, vlogar sem se preocupar se alguma coisa está enquadrada ou não. Porque essa câmera é muito versátil, ela não funciona tão bem em baixa luz quanto a câmera principal, mas, sinceramente, iPhone não é uma ferramenta para você ficar filmando muito em baixa luz, de fato. Nenhum smartphone é. Então, essa câmera que vocês estão vendo agora, na minha opinião, ela é a mais divertida, e, realmente, você pode perceber que ela também tem uma estabilização bem interessante. E, por fim, agora, galera, vocês estão vendo a câmera de selfie, tá bom? Nessa câmera, você não tem um fundo desfocado, como na câmera principal, mas você tem um feedback de conseguir se enxergar. É óbvio que você não vai gravar o vídeo inteiro tentando se olhar, porque vai parecer um pouco estranho, você não está olhando para a audiência. Então, olhem para a câmera. Mas é a câmera mais confortável, diga-se de passagem, para você usar, porque você tem, olha a moto, esse feedback visual para você ter uma boa noção do que está enquadrado, enfim, você consegue ter um controle maior, realmente. Beleza? E eu acho que ela tem, assim, uma qualidade muito boa. Não se equipara às de trás, mas, convenhamos, é a mais prática, é a mais fácil de usar. Sacou, abriu a câmera, você está usando. Como eu prezo bastante pela qualidade dos meus vídeos, voltei para a câmera de trás e agora eu tenho mais um compromisso de trabalho. Meu dia hoje vai ser bem longo. Vocês vão vir agora comigo e eu vou mostrar para vocês em quantos porcento nós estamos de bateria assim que eu chegar no carro. Então, agora, galera, meio-dia em ponto, nós estamos com 45% de bateria. Bom, então agora são 1h32 da tarde e estamos com 31% de bateria. Olha, até que ele está se saindo melhor do que eu esperava, hein? Para ser bem sincero, eu me arrependi de dizer isso, porque daqui para frente a bateria começou a descarregar super rápido e como vocês vão ver no próximo take, pouco tempo depois eu já estava com 17% de bateria. Bom, esse aqui está sendo o meu último compromisso de trabalho no dia e o iPhone 12 mini está, nesse momento, com 17% de bateria. Então, muito em breve eu vou ter que conectar ele na tomada, senão ele vai morrer antes mesmo de eu conseguir voltar para casa com ele ligado. Beleza? Então, essas aqui são as expectativas de uso desse iPhone em um dia e são 2h45 da tarde, beleza? Então, para muita gente isso reflete ainda na metade do dia. Ainda tem muita coisa pela frente a ser feita e o telefone já está praticamente morrendo. Entenderam agora por que eu tive que voltar em casa para buscar o carregador? Muito bem, finalizando então agora mais um dia cheio de compromissos. Estou voltando agora para casa para continuar a trabalhar de home office. Agora eu tenho bastante coisa para editar. Por sua vez, o iPhone 12 mini está morto com farofa, já desligou, está sem bateria. Então, eu vou precisar recarregar ele agora no carro, voltando para casa e chegando em casa. Vou conectar ele na tomada. Afinal de contas, o meu chip de telefone principal está nesse celularzinho aqui. Afinal de contas, esse aqui é um testando na vida real. E é isso, galera. Vou continuar esse vídeo então agora em casa, quando ele já estiver recarregado. Então, vamos lá, pessoal. Já estou em casa de banho e tomada e agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas conclusões finais a respeito do 12 mini, tá? E essas impressões valem tanto para o 12 mini quanto para o 13 mini. Afinal de contas, como eu já falei aqui para vocês, as diferenças não são justificáveis para você trocar o 12 mini por um 13 mini, tá? Inclusive, se você encontrar alguma promoção de um 12 mini saindo muito mais barato do que um 13 mini, recomendo fortemente que você o pegue. Porque, sinceramente, ter um modo cinema, um sensor shift e o A15 Bionic não justificam a troca de um 12 mini, tá? Vocês não vão perceber diferenças práticas no seu dia a dia. O que a Apple faz anúncio a respeito é de que a bateria do 13 mini dura uma hora a mais. Porém, o que eu pude concluir com essa experiência de usar de novo o 12 mini depois de quase um ano usando o 13 Pro Max como meu telefone principal? Ainda não tem tudo isso, mas está quase lá. E, galera, o que mais me incomoda nesse telefone continua sendo a bateria, tá? Como vocês perceberam, minha bateria foi acabar ali por volta de 3 horas da tarde. Isso porque eu não usei ele de maneira tão intensa quanto eu poderia ter utilizado, beleza? Se eu fosse fazer, sabe, vídeo com ele principalmente, usar ele mais ainda para redes sociais. Meu de ontem foi pegado profissionalmente no offline, mas se tivesse sido pegado profissionalmente online, com certeza a bateria dele teria acabado ali por volta de 1 hora da tarde ou até antes disso. Então, assim, a bateria dele me incomoda. Porém, esse pode ser o telefone ideal para muita gente, tá? Pessoas que eu considero que são boas indicações para comprar o 12 mini ou o 13 mini, beleza? Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição para esses dois telefones para que vocês encontrem boas condições, boas promoções, tá? Mas vamos lá. Eu acho que pessoas que têm mãos pequenas, eu acho que pessoas que querem utilizar o telefone com uma mão só e pessoas que vão trabalhar realmente onde tem uma tomada à sua disposição. Esses três tipos de pessoa, galera, eles se aplicam muito bem ao uso do 12 ou do 13 mini porque, sabe, é nisso que ele brilha, realmente. Você tem um telefone que você consegue alcançar qualquer lugar da tela com uma mão só, sem você ter que ficar fazendo ginástica com seus dedos, você consegue alcançar qualquer ponto da tela com uma mão só. Já o 13 Pro Max, que é gigantesco, muito pesado, ele fica cansativo de ser utilizado. Sério, você se tenta utilizar o 13 Pro Max com uma mão só, é muito cansativo. Galera, olha a diferença de tamanho. Esse é o 13 Pro Max, tá? Ele é praticamente do tamanho da minha cabeça. E o 12 mini? Ele é muito menorzinho e ele é muito menos cansativo de ser utilizado, tá? E se você vai ter a possibilidade de trabalhar perto de uma tomada, perto de, sabe, onde você consiga recarregá-lo, por que não, tá? Então, é isso que eu recomendo que você faça. Se você tem vontade de ter um telefone pequeno, dá uma olhadinha nos minis, porque eles são telefones muito poderosos. Não deixem o tamanho deles iludir vocês de que talvez sejam telefones fracos, que não dão conta do recado. Pelo contrário, os iPhones, eles são líderes em vídeos, tá bom? Então, tanto que a minha parada aqui é vídeo, eu não sou fotógrafo, então eu nem demonstrei fotos pra vocês, só os vídeos mesmo. Mas é isso, beleza? Se você precisa realmente de um telefone com muita bateria, que não vai ficar, e você não vai ter a possibilidade de ficar perto de uma tomada, talvez o telefone mini não seja pra você. A bateria dele é fisicamente menor, então ele vai ter uma duração menor também. Beleza? Então é isso, galera. Essas aqui foram as minhas experiências ao longo de um dia. Esse telefone, ele continua sendo o meu preferido, mas hoje em dia eu não consigo usá-lo como o meu principal, sem que eu tenha pelo menos outro telefone comigo, ou se eu estiver trabalhando fora, eu tenho que botar o chip no 13 Pro Max, e é por isso que o 13 Pro Max acaba sendo a minha escolha principal, por conta da bateria. Esse cara aqui vai ter um vídeo de testando na vida real sobre ele. Esse cara aqui tem vezes que ele chega a ter uma bateria que dura dois dias, galera. Então assim, é muito diferente o uso pro 12mm, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vlog. A gente se vê agora no próximo vídeo. Lembrem-se, links na descrição, deixem um like, se inscrevam aqui no canal. Eu sou o Gabriel, forte abraço e tchau, tchau.